o olá pessoal e ó voltamos com tudo super animados vamos parados aí desde fevereiro e ó deu falta dançar a gente é verdade tá super empenho já se vocês não reparem então tá estamos voltando à tona tá e olha vou dizer pra você de casa costumem ligar o som de de casa e dançar porque dançar é maravilhoso e quando a gente para né Lu faz uma falta gente uma falta é muito ruim tá gente todo mundo é uma encorpadinha e morreu todo mundo de roupa preta em baixo para a disfarçada acho que o Fábio não encorpou não gente ó os vídeos hoje nós lançamos com muito carinho tá um vocês já viram e o outro vai sair ainda essa semana eu espero que todo mundo goste tá top tá gente não deixam de conferir a coreografia porque tá um arraso caprichamos no look tá gente na make olha aqui gente tem que contar que eles têm um sol privilegiado pra nós hein gente se vocês verem vocês já devem ter conferido aí no vídeo gente se não viram vai dar uma olhadinha no vídeo gente porque o céu tá coisa mais linda azulzinho estamos aqui na praça do papa em vitória vem conhecer de frente para paisagem que tem o convento da penha bota no final aqui mostrar pra vocês cada um lugar mais lindo que o outro tá gente é incrível muito bonito nem conheceu o nosso estado tá aí quem é daqui aqui é uma ótima opção para fazer um piquenique né pra jogar conversa com o Fábio Fábio corta essa questão o único que tem namorado aqui é o Fábio né Fábio não é Fábio? não é Fábio? é só o Fábio né? só o Fábio gente deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo dessa semana a expectativa de vocês para si estamos com saudades estamos com saudades de conversar com vocês estamos com saudades de dançar e olha ficam por dentro que vai vir cada coreografia mais foco que a outra tá gente pequenininha que babado uma melhor do que a outra tá e gente te contar estávamos nós aqui né gravando e quem veio aqui para dar uma assistência para dar aquela motivação aquele gás Cedro, caça do Nicolines gente ele veio acompanhar a gente daquela moral deu aquela força ai a senha tá muito unida vem cá vem cá que tá bonitinho vai mais uma mais uma pra fazer print é muito interessante hein i